Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? Nós vamos à unidade 3, onde veremos a carta pessoal e o e-mail, né? São maneiras de comunicação. A gente sabe que hoje em dia, né, com a questão da internet, nós temos uma comunicação muito mais ágil, muito mais rápida, né? E quase não utilizamos mais a carta pessoal. Mas é importante enfatizar que ela ainda assim é usada por empresas, tá? É porque à medida que eu tenho que fazer um pedido, né, manuscrito e eu assino esse pedido, então aí eu tenho um documento. Então essa carta, ela acaba sendo um documento que representa a pessoa, tá bom? Então vamos ver um pouquinho do contexto sobre a carta pessoal. Você já assistiu um espetáculo de dança? O que achou dele? É possível afirmar que os dançarinos estão se comunicando com o público? Sim, há uma comunicação pelos gestos, né? Pela dança, pelos movimentos. Então a gente vê que há várias maneiras de se comunicar. Nós vimos isso quando estudamos a linguagem verbal, não verbal, tá? Mesmo que eu não emita sons, palavras, eu consigo me comunicar. No dia a dia, de que forma nos comunicamos por escrito com as pessoas? Quais você utiliza? Hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito conhecida, né? Que é o WhatsApp. Que é uma ferramenta de comunicação imediata, né? Onde as pessoas, elas conseguem se comunicar muito mais rápido, de uma forma muito mais rápida e e eficiente, né? Neste capítulo você vai ler uma carta pessoal, ter algumas informações importantes sobre a história da comunicação e conhecer a origem das cartas, dos correios. Breve história da comunicação. A comunicação sempre foi uma necessidade do ser humano. Na pré-história, por exemplo, os homens desenhavam nas paredes das cavernas cenas de seu cotidiano, o que a gente pode ver aqui, ó, na imagem, tá? E foi assim até que alguns povos desenvolvessem a escrita. Então eles se comunicavam por meio da imagem, de desenhos. Os sumérios escreviam em placas de argila e os egípcios em um tipo de papel chamado papiro. Mesmo nome da planta de que era feito. Os humanos em grandes placas de pedra, expostas em praças públicas. Da cidade grega de Pérgamo, veio o pergaminho, que mais tarde teve suas folhas retangulares dobradas, cortadas e encadernadas com uma capa de madeira fininha em formato de livro. Cerca de 2.300 anos atrás, surgiu na China o papel como conhecemos hoje. No século VIII, uma imperatriz japonesa mandou reproduzir com a técnica de xilografura um texto budista chinês para distribuir aos seus seguidores em seu país. Um milhão de cópias. Muito tempo depois, o alemão Jonas Budenberg, ele nasceu em 1398 e morreu em 1468, inventou os tipos móveis e a prensa para produzir livros, jornais e revistas em grandes quantidades. Nascia, sim, a imprensa. Hoje temos várias formas de comunicar e as inovações tecnológicas estão cada vez mais presentes. Fotografia, cinema, rádio, televisão, telefone, computadores, celulares. Aqui é um exemplo de um hieroglifo egípcio, esculpido no templo de Horus em Édifo. Então, olha só a maneira que eles encontraram para se comunicar e até para guardar mensagens, enfim, receitas, o cotidiano deles. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Olha só. Olha, nós estamos na página 97 do livro de produção de texto, tá? Durante muito tempo, a carta foi o principal meio de comunicação entre as pessoas. Hoje, claro, entendo que vocês não tiveram essa experiência da carta, mas era algo muito até interessante, porque você criava uma expectativa, você ficava esperando aquela carta chegar, tá? Explique com que objetivo uma carta é escrita. O principal objetivo de escrever uma carta é a comunicação, é se comunicar com alguém, tá? Atualmente, o envio de cartas não é mais tão comum. Em sua opinião, o que provocou a diminuição na frequência de envio de cartas? Com certeza, o advento da tecnologia, né? A tecnologia ter crescido, ter criado espaço e tornar, como eu já disse, essa comunicação muito mais rápida, muito mais eficiente, né? Hoje em dia, acontece algo do outro lado do mundo, né? Mas a gente já fica sabendo aqui em questões de segundos, né? Então, assim, antes não. Você demorava a ter imagens do ocorrido, né? Era muito mais difícil. Para você, por que mesmo não sendo tão comuns hoje em dia, as cartas ainda são importantes? Foi o que eu falei. É a questão, muitas vezes, da necessidade, né? De você escrever, fazer um pedido, né? Ou argumentar e ter que assinar essa carta. Ou até mesmo você demonstrar sentimentos e tornar esse processo até um processo histórico, né? A gente tem, por exemplo, o diário lá da Anne Franklin. Ela escrevia o diário dela, um diário pessoal. E mesmo assim, pelo contexto histórico, né? Que era a Segunda Guerra Mundial, aquilo ali acabou se tornando um documento histórico. Assim, podem ser também com namorados, né? Que se escrevem com relação de pais e mães, né? Enfim, com seus filhos. E dessa forma, eu consigo, dependendo da época, depois que eu parar para ler, eu vou saber até o contexto histórico, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma carta pessoal. A carta pessoal, ela é escrita, o nome já diz, né? Entre amigos, é pessoal. Pessoas conhecidas, familiares, tá? O Arthur, ele se muda, né? Então, o amigo, com saudade, ele começa a escrever para ele. Então, a carta, a gente não pode esquecer que ela tem um destinatário, né? Que ele vai receber a carta, tá? E um remetente. O remetente aqui, ó, é o Miguel. Ou seja, ele escreveu essa carta para o Arthur. Então, ele fala assim, ó. E aí, Arthur, beleza? Tudo tranquilo aí em Manaus? Como é morar tão longe do Paraná? Por aqui, tudo beleza. Em casa não mudou muito. Em casa não mudou muita coisa, desde que você foi embora. Então, a gente vê, é importante eu chamar a atenção, o uso do registro informal, com gírias, com abreviações, o que não é muito comum num texto formal. Ah, professora, então por que isso é aceito? Porque é um texto entre amigos, é uma carta pessoal, tá? Tô querendo saber como é a vida aí. Já fez amizades? E a escola? É parecida com a nossa? O que tem de diferente? Você já tem um time de futebol para jogar aí também? O nosso time está sentindo sua falta, hein? Na verdade, todos na escola estão sentindo. Com a sua saída, nosso time está tendo que improvisar. E o pior é que não está dando muito certo. Lembra do Caio? Então, ele agora acha que é o craque do time e o dono da bola. Fica querendo mandar em todo mundo, todo nervosinho. Para mim, jogar nesse time já está perdendo a graça. Estou quase mudando de time e indo jogar para a equipe rival. Mas eu troquei uma ideia com o Lucas, aquele baixinho, não o japonês. E vamos falar com o time para tentar resolver isso. Só não sabemos como se você tiver alguma sugestão de como ajudar. Meu pai disse que vai me dar um dinheiro de aniversário semana que vem. Estou felizão. Essa grana vai chegar na hora certa. Porque mês que vem vai ter a festa junina do colégio. E eu preciso de dinheiro para curtir. Estão comentando que vai ter até touro mecânico. Coisa bem maneira mesmo. Estou a fim de chamar a Lu para ir comigo. Lembra dela, né? Aquela de aparelho nos dentes que sempre estava vendo nossos jogos. Vê se não enrola para mandar notícias. Estou enviando uma foto do nosso último jogo. A gente perdeu. Mas está todo mundo animado na foto. Um abração, cara. Miguel, Curitiba, aqui em 17 de maio de 2017. Então, como eu falei, é importante eu analisar que a carta tem uma estrutura. Eu tenho a data, o destinatário. Essa aqui não começou com data. Mas eu vi o registro dessa data lá no final feito pelo Miguel. O corpo do texto, que é a mensagem que a pessoa quer passar. Ele se despede. Um abração. Então, Miguel, né? É a assinatura do remetente da carta. Tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 98. Ok? Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Obrigado.